Tá procurando um relógio topo de linha, multifuncional, e que você possa correr e esquecer de bateria? Conheça então o Quorus Apex Pro. Fala corredores, tudo bem? Sim, meus amigos, se vocês estão procurando um relógio topo de linha, com acabamento espetacular, com a bateria que você vai correr e vai esquecer de ter que carregar de novo, esse relógio existe, principalmente pra você que é atleta de endurance e precisa de uma bateria que dure muito. Um relógio com acabamento que você pode correr sem ter nenhuma preocupação pra bateria nos lugares. Esse relógio existe e é o Quorus Apex Pro. Eu tô testando esse relógio faz um tempinho, tô correndo, nadando, pedalando, usando no dia a dia, e foi difícil parar de usar o relógio pra poder gravar esse vídeo com vocês aqui. Vocês que estão acompanhando no Instagram ou acompanhando os vídeos lá da nossa jornada, né? Nossa série de vídeos pra Maratona do Rio, já com certeza reparou que eu já mostrei a tela desse relógio algumas vezes. Inclusive, eu mostrei esse relógio aqui no vídeo de dica do percurso dos 42km da Maratona do Rio. Eu estava fazendo com esse cara aqui, claro, porque a bateria é quase que infinita, não é mesmo? Assim como o outro relógio da Quorus, que é o Pace 2, o Apex Pro também é um relógio multiesportivo. Ele tem várias funcionalidades. Corrida, natação, bike, inclusive, né, eu tenho feito alguns treinos com ele também, de aquátron. E ele marca a transição tudo direto no relógio. Então você consegue fazer essa transição, principalmente a galera do triatlo, que usa muito essa função. Ele tem essa função de fazer a transição, ele marca direitinho pra você. Depois você descarrega, por exemplo, no Strava, ele pega tudo direitinho. É impressionante o relógio. Mas essas funções já existiam no Quorus Pace 2, que é o modelo de entrada da marca. Esse modelo aqui é um modelo intermediário. Então ele tem coisas a mais. As funções que ele vem a mais, além de corrida, bike, natação, entre outras, ele vem também com a função de corrida em trilha e alpinismo. Sim, meus amigos, vocês que tem essa pegada aí mais aventureira, além um pouquinho da corrida, ele vai atender vocês super bem. Por exemplo, uma prova trail, uma ultramaratona trail, ele tem a função pra você poder correr e não se preocupar. Então, se você tá buscando um diferencial, o grande diferencial dele é, sem dúvida, a bateria. Se eu te falar que a bateria desse relógio de modo GPS normal dura 40 horas, te agrada? Te ajuda nas suas provas? Tem muita ultramaratona aí que demora bastante tempo. 40 horas eu acho que dá e sobra, né? Mas, se você usar o relógio no modo de economia de energia, a bateria dele vai pra 100 horas. 100, 1, 0, 0, 100 horas. É, meus amigos, é isso mesmo. Quantos dias você consegue fazer corrida sem ter que recarregar a bateria? É. E se você usar o relógio de forma normal como o relógio do dia a dia, ele vai durar 30 dias a bateria sem utilizar o GPS. Agora, se porventura você precisar recarregar, também é super rápido. Você consegue recarregar a bateria em 2 horas. 2 horas ele vai de 0 a 100%. Uma recarga absurdamente rápida. Então ele te deixa pronto pra você poder usar nos seus treinos em provas muito rapidamente. Concorrente direto do Fênix, da linha Fênix da Garmin, que é um dos principais relógios que vocês já conhecem, né? Ele tem acabamento premium com vidro de safira, a caixa dele em liga de titânio grau 5 e ainda tem touch screen. Além da pulseira de silicone e o engate rápido. É ou não é uma super máquina esse relógio? Só de olhar, sem usar, pelo que já falei com vocês aqui, não é uma super máquina? Eu tô te falando, foi difícil parar de usar esse relógio pra poder gravar esse vídeo, porque realmente o relógio é espetacular e lindo. Mas não é só isso não. Ele ainda tem monitor de frequência cardíaca óptico, oxímetro de pulso, altímetro barométrico, acelerômetro, bússola, giroscópio, termômetro, monitoramento de frequência cardíaca 24 horas, claro que usando o relógio, né? Monitoramento de sono, e aí você precisa utilizar ele pra dormir. Além do monitoramento diário do consumo calórico, do consumo de passos, de contagem de passos, e também você utilizando o Bluetooth, ele é um smartwatch, ou seja, ainda é um smartwatch, esse relógio aqui, que ele compartilha com você as mensagens que chegam no seu celular em tempo real, direto nele, e você pode, inclusive, configurar quais mensagens você quer, e totalmente em português. A Corus já atualizou todos os seus sistemas pra português. Aí você deve estar pensando assim, pô, o relógio é muito bom, mas e sensor? Será que funciona? Todos os sensores são compatíveis com esse relógio aqui, é só você ativar, ele vai buscar e pronto, já vai pegar todas as informações e passar ou receber pra ele ou dele. É muito inteligente e configurável com todos os tipos de sensores. Tá, agora, vou um pouquinho mais à frente. Eu consigo configurar ele, conectar ele com plataformas, como o TrainingPix, o Strava, fazer treinos complexos, intervalados, com certeza. Funciona com o TrainingPix, funciona com o Strava, eu uso o Strava direto, quem me acompanha sabe, eu já usei esse relógio várias vezes utilizando o Strava. Automaticamente ele já vai pra lá, não tem que fazer mais nada. E as configurações dos treinos intervalados, complexos, você faz direto no aplicativo da Corus, depois só sincroniza com ele e descarrega as informações. Agora, se você quiser fazer um treino simples, intervalado, já é direto no relógio. Uma outra funcionalidade bem interessante que esse modelo tem é o seguinte, você consegue baixar pra ele mapa GPX, arquivo GPX, pra, por exemplo, vou fazer uma prova, as grandes provas, hoje já disponibilizam isso pra você poder baixar pro relógio e evitar ele se perder, né? Já conhecer a altimetria de prova, conhecer tudo. Você vai baixar o arquivo GPX, configurar ele no aplicativo da Corus e vai sincronizar com o relógio e pronto. Já vai descarregar pra cá. É muito rápido e muito simples e, claro, mais um ponto de segurança. Esse modelo aqui tem, com certeza. Mas tudo bem, Silvio, isso é me perder correndo. Ele tem uma funcionalidade, né? Muito interessante. Você consegue acionar e ele vai te direcionar ao ponto de origem. A Corus colocou um nome engraçado nessa função, que é o breadcrumbs, que é o Megara de Pão, igual o João Maria, que ele vai te mostrando os pontos que você tem que passar pra poder voltar isso direto no relógio, tá? Na tela do relógio, você vai passando ele e vai te orientando onde entrar, esquerda, direita. E assim você consegue retornar ao ponto de origem com segurança, mesmo se você tivesse perdido numa trilha ou não conhecer muito bem. Então é mais um ponto de segurança que esse modelo aqui tem. Viram só, meus amigos? Eu dei só uma pincelada rápida no que que esse relógio tem. Porque ele é uma máquina, realmente. Se eu fosse pegar aqui pra ficar mostrando todas as funções, esse vídeo tinha que ir pro Netflix e não pro YouTube. Então é só uma passada geral. E se você quiser conhecer mais, acesse o site da Corus. Você vai ter todas as informações que você precisar pra tirar um pouco mais de dúvida. É um espetacular relógio. Como eu disse, ele compete de igual pra igual com a linha Fenix e com um preço ainda melhor. Então se você quiser comprar esse relógio, acessando o link que tá na descrição, você vai ajudar o nosso canal pra poder continuar fazendo vídeo de review como esse e vai comprar o relógio com um preço diferenciado que é o que todo mundo gosta, não é mesmo? E aí? O que você achou desse relógio? Esse relógio não. Essa máquina. Gostou? O que você achou do relógio do Corus Apex Pro? Corus que é uma marca que tá chegando recentemente no Brasil. É uma marca já conhecida fora do Brasil. E com o Pace 2, que é o outro modelo que eu já mostrei aqui, ela patrocina simplesmente Hollywood Kipchoge, que é aquela lenda das corridas, né? Então quer dizer que o relógio não é ruim de forma alguma e tem feito muito barulho. E aí? O que você achou? Interessante o relógio? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que gosta de fazer provas de endurance, de bike, de corrida, natação, de triatlo, gosta de fazer montanhismo, gosta de fazer corridas trail de longa distância, precisa muito de bateria, quer um relógio com acabamento melhor, ter mais tranquilidade para poder correr em trilhas, possa bater e estragar o relógio sem se preocupar? Esse relógio aqui é uma excelente opção. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, review de tecnologia de ponta. Esse relógio aqui, se você buscar pela internet, não vai encontrar muitos reviews desse relógio não. Realmente é um relógio que está chegando recentemente no Brasil, é a tecnologia de ponta. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é programa uma quilometragem sempre com o K, usa nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto, comprou esse relógio ou está usando esse relógio já, assistiu o nosso review, faz uma postagem, marca, a gente coloca nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana aí na sua postagem no Instagram e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!